Olá, tudo bem? Olha, sexto encontro. Estou contando nos dedos e eu fico ansioso para chegar a sexta-feira, ali, meio-dia, para a gente poder ter essa conversa, olhar nos olhos, para a gente poder conversar um pouco melhor sobre o tema que a gente estudou durante a semana. A partir do meio-dia da sexta-feira, esse resumo, esse vídeo já está disponível. Então, você pode acessar, você pode acessar, e ele fica disponível no canal todo o período. Se você quiser revisar as anteriores, você pode ficar à vontade. Se você quiser mandar para os seus colegas, recomendar esse canal, recomendar esse vídeo, eu fico feliz de ter o seu apoio, sua confiança em saber que, mesmo sem conhecer você, assim, pessoalmente, olho no olho, ainda temos a confiança de compartilhar informações e você compartilhar com o seu grupo de amigos, está bem? Eu conto com isso. Agradeço a você que tem se inscrito no canal. Muito obrigado. É muito importante para nós. Eu quero conhecer você e espero que você nos conheça cada vez mais. E nós hoje, então, vamos para o sexto tema, a leitura da palavra. E para começarmos, convido você a fechar os olhos. Juntos, oremos ao Senhor. Grande Deus, ilumina-nos nesse momento. Ajuda-nos, Senhor. Refresca a nossa mente. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar está no livro de Nemias, no capítulo 8, verso 8, e vai dizer, Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Que privilégio fantástico entender o que se lê. Sabia que esse é o desafio de muitas pessoas? A Bíblia hoje é um dos livros mais vendidos do mundo, mas, infelizmente, o menos lido. E, para piorar, um dos poucos livros que são entendidos. E aqui nós encontramos que, durante a semana, nós vemos um povo que queria entender, um povo que queria estudar. Quem é você? Você gosta de ler a Bíblia? Você gosta de estudar? Você entende? Não? Entre em contato conosco. Quem sabe podemos ajudar você a entender melhor esse livro maravilhoso. Bom, eu poderia dizer a você que não foi Nemias nem Esdras que se colocaram à disposição para ler o livro. Na verdade, foi o povo, diz o capítulo 8, versos 1 e 2. Foi o povo que pediu para que o livro fosse lido, para que eles entendessem. Semana passada, nós comentamos sobre a opressão interna que Israel estava vivendo. Como os mais poderosos estavam escravizando e oprimindo os menos poderosos. Parece que o clima agora, depois do término da construção do muro, que vai dizer no texto bíblico, termina nos primeiros dias do mês de Elu, que poderia ser para nós hoje, outubro, há um tempinho de paz. O povo está unido, os muros estão em pé, Jerusalém está protegida. Agora, com a cidade protegida, Nemias proclama, então, na continuidade de sua reforma, as festas. Relembrando as festas judaicas, as festas judaicas. E aqui nós temos a festa das trombetas. Pela data que vem trazendo, era o período da festa das trombetas. E é durante esta festa, louvando o nome de Deus, pelo término da construção do muro, onde o autor da lição vai dizer que, inclusive, os povos ao redor reconhecem que foi a mão de Deus que ajudou esse povo a terminar. É nesse clima de término, de gratidão, de adoração, que o povo se reúne. E se reúne para quê, meus amados? Olha, para que eles se reúnem? Para ler e entender a palavra de Deus. Olha que fantástico! Eles poderiam ter se reunido para uma festa de bebedeiras, e come, e bebe. Não! Eles se reúnem, depois de uma vitória, se reúnem para estudar a palavra de Deus. Como têm sido suas comemorações do término de seus projetos? Diga para mim. Como têm sido? Você, amigo, que está fazendo seu TCC, quando você termina e entrega, como têm sido suas comemorações? Se ainda existe vida em seu corpo, como têm sido as comemorações? Diga para mim. Será que estamos convidando os amigos para comemorar? Ou estamos convidando Deus para comemorar com Ele a vitória que Ele nos deu? Como tem sido você que, no trabalho, conseguiu alcançar suas metas? Está você mais preocupado em reunir os amigos para comemorar? Ou Deus para reconhecer e adorar o quanto Ele ajudou você a concluir seus planos? Como? Nós deveríamos incluir mais Deus na nossa vida, sabia? Nas comemorações. Nas comemorações e não só nas lamentações. Sabe, o povo se reúne e pede para ler a Bíblia. Eles deveriam conhecer muito bem, pelo menos de memória, alguns, o livro de Deuteronômio, capítulo 31, dos versos 9 a 13, onde Deus instrui Moisés a dizer para o povo que a cada sete anos, eles deveriam se reunir, e isso deveria ser feito na festa dos tabernáculos, para juntos lerem a palavra de Deus. Sabe, eu percebo Deus preocupado da forma com que nós nos relacionamos com a sua palavra. Eu percebo Deus preocupado. E faço uma pergunta para você derivada a isso. O povo tinha, sim, no seu calendário, os períodos para estudarem juntos a palavra de Deus. E você que é pai de família, você hoje esposa, que é o líder do seu lar, você jovem, que mora sozinho e recinha o líder do seu lar, você tem separado pelo menos uma hora por dia para estudar a palavra de Deus? Pelo menos uma? Pastor, não consigo. Um dia na semana você tem separado? Para ler a palavra de Deus com sua família, você que é o líder do seu lar, pelo menos um dia por semana, parado, em família, para estudar a palavra de Deus? Isso é necessário, amigo. Isso é necessário. Quando nós fazemos isso em família, nós unimos nossa família conosco, e unimos nossa família com Deus. nossa esposa e nossos filhos, ou marido e filhas, nossa família, vê você líder desse lar, vê você, que é um líder, como alguém de confiança, porque o verdadeiro líder não aponta para si mesmo, o verdadeiro líder aponta para o Senhor. O verdadeiro líder aponta para o Senhor. Bom, a palavra deuteronômio significa a segunda leitura ou a segunda lei. Quando se fala da leitura da lei e do livro da lei, acredito que seja o livro de deuteronômio, pois lei na Bíblia pode representar todo o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, pode estar falando sobre Êxodo capítulo 20, ou pode estar se referindo apenas ao livro de deuteronômio. Chamavam assim de lei. E deuteronômio significa a segunda leitura, ou a segunda lei, no sentido de ser uma interpretação de Moisés, de tudo que Deus falou para ele. O livro de deuteronômio é um resumão geral de tudo que aconteceu nos quatro primeiros livros. Então, acredito que eles estavam estudando o livro de deuteronômio. E o que me deixa agitado e feliz com esse texto que a gente está lendo agora, com esse conteúdo do livro de Nemias, é ver o povo preocupado em entender o que a Bíblia diz. Sabe, isso me deixa totalmente motivado. Isso me deixa totalmente empolgado. Porque nós não encontramos Nemias dizendo assim, gente, a gente tem que ler, a gente tem que estudar. Não. Nós encontramos o povo dizendo assim, Nemias, nós queremos entender a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que é pregador da palavra. Presta atenção. As pessoas não vão à igreja para saber o que você pensa sobre as coisas. Desculpa ser duro assim. Desculpa ser direto. Mas eu me sinto na responsabilidade de dizer isso para você. As pessoas não vão à igreja para ouvir o que você pensa sobre as coisas. As pessoas vão à igreja para entender a palavra de Deus. Nos púlpitos das igrejas, seja a igreja que você frequenta, meu amigo, não deveria haver pessoas falando de si mesmas, nem de suas experiências pessoais com as coisas. Igreja é lugar que as pessoas vão para entender da palavra de Deus. As pessoas querem saber, nós queremos saber, eu quero saber quando vou a uma igreja, eu quero saber o que Deus pensa sobre as coisas, e não o que os homens pensam sobre as coisas. Nós não vamos à igreja para ouvir uma palestra motivacional. Nós vamos à igreja para ouvir a Bíblia sendo aberta e explicada. Porque o que nós queremos é entender a vontade de Deus, e não a forma manipuladora que homens usam para enganar pessoas, dizendo serem intérpretes da palavra de Deus. Igreja é igual ensino da palavra de Deus. E eu digo para você, se a Bíblia não for aberta no culto da sua igreja, tem alguma coisa errada, meu amigo. Porque igreja é para isso. Igreja é para isso. O espetáculo na igreja é quando você entende o que a Bíblia diz. Não correndo o texto para lá e para cá, mas entendendo o seu contexto, entendendo a riqueza das histórias bíblicas, entendendo os discursos de Cristo, e não os discursos de um homem que não passa tempo com a Bíblia e quer falar sobre ela. Então você que é líder, você que é um pregador da palavra, não se atreva a falar coisas do seu próprio coração, mas busque interpretação na palavra de Deus, e ensine o povo de Deus, na sua palavra, a vontade de Deus para elas. Foi isso que Esdras fez. Esdras leu e explicou. Esdras não explicou e leu. Você entendeu a diferença? Cuidado, meu amigo, cuidado como você inicia seus ensinos. tudo deve começar a partir da palavra de Deus, e não da nossa própria experiência pessoal. Tudo começa aqui, tudo começa aqui, tudo começa na palavra, tudo começa no que Deus falou, e depois juntos, lendo na igreja, ou no seu grupo, ou na sua casa, o que Deus disse, e então se explica o que está escrito. Cuidado, para não fugir demais do que está escrito, e acabar levando um povo para um caminho de enganação. O mais importante é explicar o que está escrito. O mais importante em uma igreja é pregar o que está escrito. As pessoas buscam o que está escrito. Talvez por isso tenhamos tanta evasão de pessoas das igrejas. Tanta evasão. Aonde vão buscar o que Deus pensa sobre as coisas, encontram os homens dizendo o que pensam sobre as coisas. Ensine mais de Deus e menos de si mesmo, quando você estiver falando da sua igreja. Bom, a resposta do povo foi uma só. O povo se levanta, põe as mãos para o céu, e agradece e louva ao Senhor. Sabe por quê? Entenderam. Porque eles entenderam. Olha que fantástico. Nada melhor do que se entender. Sabe uma coisa? E eu preciso falar isso com você. Eu preciso. Esse povo ficou do início da manhã até perto do meio-dia, ouvindo a Palavra de Deus. Porque eles estavam sedentos da Palavra de Deus. Agora, hoje em dia, me dá uma tristeza quando as pessoas não conseguem ficar uma hora sentadas, cantando e aprendendo a Palavra de Deus. nós colocamos pressa em tudo na vida. E por ter pressa em terminar o culto, acabamos não agregando nada do que foi dito. Ou melhor, estamos na igreja, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Entramos na igreja e no primeiro vibrar do celular, nossa concentração foi para o espaço. e parece que o assunto que poderia ser conversado em outro momento se torna mais importante que o único momento na semana que você tem na sua igreja para aprender sobre o seu Deus. Meu querido, aprenda com esse povo aqui a ter paciência. Talvez eu fale com pessoas que se achem inteligentes ao ponto de não poder parar para ouvir a pregação, a explanação bíblica de alguém que não tem o nível de estudo que você tem. Sabe, meu amigo, precisamos ter uma fé mais humilde ao ponto de saber que Deus pode falar pelos magistrados, mas também pode falar através dos mais humildes filhos de sua casa. Quando a Palavra de Deus é aberta, há sempre lições que podemos tirar independente de quem é o pregador. Sempre há lições importantes. E o povo, o povo queria ouvir. E aqui eu quero chamar a atenção de novo para você que é líder. A explicação de Esdras não sai apenas de sua boca, mas a vida de Esdras é parte da explanação do texto bíblico que ele explica. Não há como desmembrar o pregador da pregação, a mensagem do mensageiro. Os dois são um. Os dois são um. O que você fala, o que você faz. Sabe, seu sermão não começa na hora que você entra na igreja. Seu sermão começa a partir do momento que você tem uma vida pública. Seu último sermão começou a partir do dia que você saiu da sua casa para o trabalho. e lá na frente as pessoas não ouvem sua palavra apenas o que você explica, mas eles lembram de toda a sua vida, de como você tratou as pessoas, de como você conviveu com as pessoas e agora, junto com o que você fala, forma toda a pregação da palavra e o entendimento daquilo que está sendo explicado. Sabe, meu amigo, o mais importante na Bíblia, o mais importante na igreja é o nosso acesso ao Senhor Deus. É o mais importante. Eu fico muito triste quando entramos em uma igreja e pouco se fala de Deus e muito se fala dos feitos do diabo na vida das pessoas. Alguns chamam de testemunho e as pessoas são convidadas a dar o seu testemunho e parece que tem muito mais graça saber o sofrimento causado na mão do diabo do que as bênçãos causadas pelas mãos de Deus. Você já participou de um testemunho assim? Onde em dez minutos que a pessoa falou, oito minutos foi falando como o diabo tratou a vida dela e quando chega no momento em que Deus entra, não tem mais assunto porque nós damos muito mais atenção para as desgraças que acontecem na vida da gente do que nas bênçãos que Deus causa. Sabe por quê? Porque nós estamos ficando cada vez mais distantes dessa palavra. E eu quero terminar fazendo um apelo para você, pregador da palavra, se atreva a ensinar mais sobre este livro do que sobre sua própria vida. Se atreva a passar mais tempo estudando esse livro e explicando-o na igreja do que simplesmente contar histórias vazias que não tem nada a ver com a Bíblia. Quer boas ilustrações, tem aqui dentro. Quer boas histórias, tem aqui dentro. As pessoas não vão na igreja para ouvir você, amigo. As pessoas vão na igreja para ouvir sobre Deus. Falemos mais sobre os feitos de Deus em nossa vida do que os nossos feitos na vida de pessoas. Meu desejo é que você seja um pregador da palavra e assim como um bom líder, não aponte para si mesmo, mas quando as pessoas ouvirem você e verem você falando, que vejam você apontando para o Altíssimo Deus e o que Ele tem feito na sua vida. Eu desejo que Deus abençoe você e eu quero orar com você para encerrarmos esse momento. Feche os olhos. Bom Deus, ajuda-nos a estudar mais a Tua Palavra, a ensinar mais a Tua Palavra do que da nossa própria vida. Ajuda-nos, Senhor, a levar o entendimento que temos, seja pouco, seja muito, para aqueles que nada têm e estão sedentos em busca. Ajuda-nos a sermos luz e que a nossa pregação, nossa mensagem não seja apenas a nossa palavra, mas a nossa vida unida ao conhecimento que o Senhor nos deu, falado pela nossa boca. Que seja isso uma bênção na vida de muitas pessoas. Grande Deus, alcance esse amigo e essa amiga que agora ouve e assiste. Ilumina a vida de cada um e nos dê a Tua paz em nome de Jesus. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Até lá.